Um eletricitário da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica de Porto Alegre vai ser reintegrado ao trabalho. Ele argumentou no processo que foi demitido porque já estava apto a se aposentar. A empresa alegou que a dispensa atendia a necessidade de redução da folha de pagamento devido a uma crise financeira. Mas a oitava turma considerou que houve discriminação baseada em critério de idade. Segundo o relato do eletricitário, a empresa demitiu mais de 100 pessoas, alegando dificuldades financeiras. De acordo com o trabalhador, a intenção da companhia foi afastar apenas empregados com determinada idade, já que os escolhidos foram aqueles que já podiam se aposentar pelo INSS. A empresa reconheceu ter tomado medidas duras com a redução do quadro de pessoal, mas afirmou que elas foram indispensáveis para o realinhamento econômico do negócio. Além disso, alegou que a demissão de pessoas com idade de se aposentar representou menor dano social, porque elas teriam outra fonte de renda além do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve decisão de primeiro grau que havia negado o pedido de reintegração do eletricitário. O entendimento foi de que não houve discriminação por idade, e sim precariedade financeira da empresa. O trabalhador, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na oitava turma, ministro Agra Belmonte, aceitou o pedido. Segundo o ministro, houve ilegalidade e abuso de direito da companhia nas demissões. Eu penso aqui, no caso, que isso na política viável, isso é discriminação em relação aos aposentados ou as pessoas já em condições de se aposentar. E eu penso que isso ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. A providência cabível aqui seria a declaração da nulidade dessas dispensas. Todos os ministros da oitava turma acompanharam o voto do relator. A decisão reconheceu a nulidade da dispensa e determinou que o eletricitário seja reintegrado ao quadro de funcionários, além de ter todos os benefícios restabelecidos. A empresa entrou com embargos de declaração, mas ainda não foram julgados.